A advertência Ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito Que se serve do serviço do seu próximo sem pagar E não lhe dá o salário do seu trabalho Jeremias 22, 13 A prática da pirataria é pecado de acordo com a palavra de Deus E com a esquerda dos direitos exclusivos do titular Acarretará sanções previstas na Lei 9.610 de 19 de 2 de 98 E artigos 184 e 186 do Código Penal A pirataria é crime e pecado Não transgrida a lei de Deus Amanhece o dia, tudo a mesma coisa Abrir a janela, batir a pontinha As crianças sonhando, a mulher trabalhando E o homem toma tudo de cozinha Ele se remexe, ele se rebola Pra dar conta dos apazeres Cuidar das crianças e da esposa Como eu seria se fosse assim? Ele se remexe, ele se rebola Pra dar conta dos apazeres Cuidar das crianças e da esposa Como eu seria se fosse assim? Como eu seria, como eu seria, como eu seria Elas trabalhando e ele em casa todo dia Como eu seria, como eu seria Elas trabalhando e ele em casa todo dia Doutor, doutor, me diga como é que você é meu esporte? Eu não toco muito parte do dele não, mas é outro, mas não se preocupe, vai dar tudo certo, não se preocupe, é tudo certo. Música Mais força, mais força, mais um pouquinho, acalma ele, acalma ele, não vai passar. Não tem que trocar não, vai, tá dando certo, tá dando certo, ó Mais um pouquinho, mais um pouquinho Mais um pouquinho, vamos Vamos, acalma aí Calma, calma Tá dando certo, ó Mais um pouquinho, mais um pouquinho Não tenha medo, vai dar certo, vai colocar força Pode força Tá saindo já, ó Mais força, mais força Já tá saindo, voz, pode só mais Mãe Mais força Tá saindo Tá saindo, tá saindo, papai Ó, o papai, ó Mãe Se fosse assim, ele se remexe, ele se rebola Pra dar conta, avisar, fazer ele se virar Doné, 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 acorda, meu amorzinho, já está ficando tarde, tá na hora de trabalhar Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, que ódio Detesto essa hora Detesto segunda-feira Ai, meu amor Eu não aguento mais essa cena, não Toda segunda-feira a mesma cena Você e seus amigos vão para o futebol no domingo Vão para os bares Tomar umas e todas E se esquece do mundo Não Homem, por caridade Sabe que tem que acordar cedo Mas não se exemplo Sempre a mesma coisa Sempre a mesma coisa Agora tá aí Vai trabalhar com essa cara ré de ressaca Anda, amorzinho Acorda, vai Ai, será que ninguém consegue dormir nessa buçanga? Ô, Doné Acorda, já está ficando tarde Ai, meu santo do pau, louco Não me arengue, não, homem O que há, Estite? Qual o teu problema? O meu problema? O meu problema, Dona Ele é você Que não quer ir trabalhar Para poder trair o sustento de casa O povo tá lá naquela cama Ali, esperando O povo que se dane Já passou muito por aquela gente E do que você está reclamando, Estite? Sou eu que trabalho E coloco tudo dentro de casa E você é... Mas é que... Mas é que é o quê, homem? Olha aqui, Estite Olha aqui, homem Se você estiver achando ruim E continuar com essas reclamações Eu vou te deixar na casa do teu pai Entendeu? Não, meu amorzinho Eu só estou dizendo Que já está tarde Tá bom, tá bom Já estou indo Venha logo Que o café já está pronto Porque ela não me machucou Se tivesse me machucado Iria denunciar na lei Mão da penha Ai... Que dor nesse braço Deve ter sido por causa Do esforço que eu fiz ontem Estendendo as roupas Ele se remexe Ele se rebola Pra dar conta Avisar Fazer ele se cuidar Das crianças E da esposa Como seria Se fosse assim Como seria 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 Ai, meu Deus O leite vai derramar de novo É assim Quando a gente está olhando Demora uma eternidade Agora que eu saí um pouquinho Só me fez os preços Das coisas Não Arizana, minha filha Como mais um pouquinho Ai, pai Está quente Tu vai matar a caçuma De tanto comer, Aristide Não Ela tem que comer Para ficar gordinha e limpinha Tu mexeu de novo Nas minhas calcinhas Foi Cadê aquela calcinha vermelha Com rendinha Que eu não encontrei Quantas vezes Já te falei, Aristide Não mexe Nas minhas calcinhas Oh, meu amor Está naquela Cabeira de baixo Agora Se você não procura direito Ai, deixa o leite Dar com o café Pai, mãe Mãe, já terminei Já vou Eu também Amor Eu estava pensando aqui comigo Ih, não gosto quando você pensa, Aristide Vamos Desembucha logo Sabe o que é? Você não acha que está na hora de eu aprender a dirigir? Eu ter meu próprio carro? Está ficando abestalhado, tá, Aristide? Mas, meu bem Os meus amigos estão todos abençando a dirigir Os homens estão cada vez mais conquistando seus lugares Por que eu não posso? Mãe, dois, mais Tá Tchau, querido Preste atenção, hein? Tome cuidado na aula E olha o caminho Eu vou comer mais um pouquinho Ô, pai Estou ouvindo o nome, não? Não está ouvindo o programa falar, não, Aristide? Deixa de ficar falando besteira e vai cuidar da criança Ô, Dona Não grita assim, não Os vizinhos podem ouvir Que se danem os vizinhos Este bando de catrevagem Como é que é, Dona Diz? Levante e vai fazer seus acervos corporais Depois você pode me tomar o café Ai, que adenação Estou indo Que chato, não? A mulher do leite está gritando lá fora Você não está ouvindo, não, Aristide? Você é louco? Vou querer hoje, não Passa amanhã Mas que buçanga mesmo, Aristide Vai lá, homem Deixa de estar gritando Depois reclama de mim Tu é mesmo um couro de fica, né, Aristide? Tá, você? Pronto, pai Já dei o grau Agora posso mesmo? Agora sim É assim que se faz, Tô filho Aristide Tu ainda não costurou o vestido que eu mandei, não, né? Ô, meu amor De hoje não passa É porque é muita coisa pra fazer E ainda inventa de querer dirigir É um astroface mesmo Sua vida, Aristide É uma piada Mas só você que entende dela Ai, quero outro pão Quero ficar agradona É igual um balão Pronto Já fez a cabeça da garota É melhor ser gordinha e lindinha Do que ser magro Igual a filha da sua tia Da hipotenusa E o que há com a filha da hipotenusa? Mas você tem uma marcação mesmo com a minha família Né, Aristide? Pensa que eu não sei Que você passa o dia Tá, é oxigenado Bom, na minha família Só tem assexuado Somos todos assexuados Pois bem É aí que você se engana, Dormelio A filha de sua tia Tá tendo relação com outra pessoa Como eles dizem por aí Sexo A rua toda tá sabendo Corpo a corpo O que tá acontecendo com o mundo Quando imagina Duas pessoas fazendo aquelas coisas Indo contra a lei da realidade Indo contra os princípios da natureza Não dá pra imaginar Tá se acabando tudo Tá se acabando tudo Ah, minha mulher Outro corpo quebrado Desse jeito Vamos acabar bebendo com a mão O que é que tem? Não sou eu que compro tudo Pra dentro dessa casa Eu quebro Quantos copos Eu Calma, mulher Você tá estressada? Pra que isso? Quer saber? Eu vou ir trabalhar Já estou atrasada, Aristide Sim, Dona E a respeito de eu aprendi a dirigir, hein? Aristide Se você quer dirigir Vai dirigir o seu fogão Pois você precisa melhorar muito O seu café, Aristide Fica amargamente Amargo Dona Elia, meu amor O que é que tu ainda quer comigo, Aristide? Ave Maria, homem Nós estamos vivendo num mundo moderno Nós, homens, prezamos demais a independência As coisas estão evoluindo Evoluindo está a minha impaciência com você, Aristide O que é que você tá pensando, hein, homem? Eu só falto morrer de trabalhar Pra solucionar o problema desta população E sustentar os teus filhos, Aristide E você ainda fica me atrasanando com essas pirinóias? Ave Maria, Aristide Quer saber? Fui! Você é muito feminista, Dona Elia Mas deixa Um dia eu vou ser independente Me aguarde Amanhece um dia Tudo a mesma coisa Abria a janela Batia a continuidade As crianças Já estavam brigando de novo, era? Ô, compadre Bom dia, né? Bom dia F2, no E2, rei É o que, homem? O que foi desta vez? Dona Elia, compadre Como sempre, muito feminista Fui falar que queria aprender a dirigir carro Ela veio com quatro pedras na mão Pra cima de mim E a minha, compadre Quais me matam Só porque eu falei Que ia entrar nessas redes sociais da internet? Ah, fiante O merrer Bando de feminista Mas deixa, compadre Que eu vou dar um jeitinho nisso hoje E o que é que você vai fazer, compadre? Vou ao médico Vou fazer uma célula adrosida Vou engravidar novamente Outro filho, compadre Isso mesmo, compadre Não é assim que ela quer? Pois assim será Cuês afminunis Ave, homem Fala a minha língua Eu não me acostumo com isso E aí, compadre Você vai comigo, não é? Você sabe Vivemos sempre encangados Você não pode me abandonar agora Claro que eu vou, homem Pois além de compadre Nós somos grandes amigos Mas não conte pra ninguém, tá? Vou me ajeitar Para irmos Aí, daqui a pouquinho Nós vamos É, compadre Hoje Nós temos que viver Como se tudo fosse uma comédia Mesmo sabendo que o mundo Gira em torno de tragédia É, fiz o duques me fostar É, compadre Então vamos, né? Pois vamos Ele se remexe Ele se rebola Pra dar conta Dos a fazeres Cuidar das crianças E da esposa Como seria Se fosse assim Uma seria Como seria Como seria Uma seria Como seria Como seria Oh, mãe Diga Mãe, me dá 50 centavos Pra quê, menina? Ora, pra quê? Pra me dar Você me dá, mãe 50 centavos? 40 centavos? Pra quê Tu quer 30 centavos Se tu não gastou nem 25? Toma 20 centavos E me traga o troco Agora me deixa trabalhar Ai, bom Não dá nem pra comprar um din-din Amanhece um dia É toda a mesma coisa Abri as janelas Bati as costinas As crianças estudando A mulher trabalhando E o homem Toma conta de cozinha Ele se remexe Ele se rebola Pra dar conta Dos a fazeres Cuidando das crianças E da esposa Como seria Se fosse assim Ele se remexe Ele se rebola Pra dar conta Dos a fazeres Cuidando das crianças E da esposa Como seria Se fosse assim Uma segunda Uma segunda Seria Uma segunda E aí, doutora? Bom dia Como vai, vida? Como sempre Saio de casa Com problemas Chego na rua É mais problema Chego aqui Mais problema A minha vida É só problema Doutora Falando em problema Eu não tenho notícia Muito com qualidade não Dois funcionários Da câmara Pediram demissão Dois funcionários Era só o que me faltava Mas qual foi o motivo? Me diga Eles alegaram Que estavam ganhando Dinheiro demais E não tinha trabalho suficiente Com o salário alto Que eles estavam recebendo Tá vendo? Isso é o fim do mundo Tá se acabando tudo Tá se acabando tudo Mulher Milena Vamos lá na oficina Da dona Desência Pra dar uma olhadinha Na cozinha do meu carro Vamos É bem rapidinho Vamos Vamos Mas eu vou logo avisando Se ela tiver daquele jeito Com a periquita quente A gente nem desce Vem amanhã Vamos Vamos mulher Vamos Vamos Espero que ela esteja de bom Até amanhã Seu chão Até amanhã Seu chão Eu sei que ela Ela trabalhou No dia de casa Todo mundo Como seria Como seria Como seria Ô Tonis Chega lá A sua irmã E veja o que ela tem Deve estar bem cagando De novo Ai meu Deus É capaz De algum pai chegar E eu não ter terminado As minhas coisas Eu tenho que abufelar Ô Ariscite Tu tá aí Ariscite Tô Quem morreu Hein Quem não Calma aí Espera que eu vou agudiar Pra falar contigo Danou-se Agora deu Claricebalde Deixa pra mais tarde É que eu tô rechado Agora eu vou acular Homem Que é isso Tu vai voltar logo Pra onde é que tu vai Eu tô agoniado Quero te contar uma coisa Rapaz Tá bom Pois vai Não vou te adular Mais também não Eu só ia te perguntar Se tu tá sabendo Que a filhinha Da hipotenusa Virou heterossexual É Anda se envolvendo Com outra pessoa Fazendo aquelas coisas Que eu não gosto Nem de imaginar Olha Ariscite Eu não gosto De fofocas não Viu Mas me vinha Caboetar Que foi a maior Danação Na casa dela As mais lindas Eu tô dizendo Que ela vai jogar As coisas da filha Numa Tu acredita Hum Eu não sei não Viu A pó deve estar Uma agonia Só Ariscite Nã O campada de vizinho Fofou Que é Né Vizinho Né As coisas Tá correndo É frouxa Viu Ai Escroto Viu Mas tu sabe Por que isso acontece Ariscite São as decepções Da vida Homem Olha Você lembra Da desência Lá da oficina Que saiu Pra comprar café E só voltou Dois dias Depois Homem São essas coisas Que nos contrariam Que não decepciona Você consegue imaginar A situação Ariscite Consegue Vou lhe falar uma coisa Eu prefiro Dez vezes Dez vezes Um filho meu Cuxuto Do que um filho meu Virar heterossexual É de não lascar Um negócio desse A vida é mesmo Um grande pau Ariscite Pena que não Podemos decidir Se fazemos dela Um drama Ou uma comédia Vambora Compadre Tá ficando tarde Vambora Compadre Que eu não aguento Mais te baiting Com a minha pele Com o Edu Chaquefix E aí Donélia Como anda Se relacionamento Com a Aristide Cheio de atribulências Amiga Você sabe muito bem Como são esses homens Gastar o nosso dinheiro E tirar a nossa paciência É a única coisa Que eles sabem fazer E não é Que a Aristide Agora inventou De dirigir É amiga Esses homens São muito engraçados Mesmo A gente passa a vida inteira Trabalhando Pra dar do bom E do melhor Mas eles sempre Tem uma reclamação Sempre querem mais É de lascar o cano Mesmo Viu amiga Eu estou Entroncada Com a Aristide Olha Milena É bom Tomarmos Muito cuidado Do jeito Que as coisas Estão indo Esses homens Vão acabar Tomando nosso lugar Nem me fala O sacanagem Esses homens Tem que ficar no lugar deles Tem que ficar na cozinha Lavar Passar Trocar as fraldas Dos meninos Não é não Lavar o banheiro Eles só saem pra isso mesmo É mesmo Viu amiga É mesmo Os homens pra mim São todos inferiores Eles podem até tentar Se igualar a nós mulheres Mas nós é que temos Gênero forte E o seu A gente sabe O quanto ele é inferior O pó vive na peia Coitado Comigo é assim Minha querida Eu meto a mão Eu gosto de dar cascudo Cocorote Eu gosto mesmo É de bater Pegar Dar assim Umas boas Palmadas na bunda dele Dar assim Umas boas chapuletadas Vamos deixar De conversa mole Já estamos chegando Na oficina da desência Vamos As relações de hoje Minha amiga São verdadeiro filme De comédia paradoxal No início Você chora Pela felicidade No final A felicidade Chora por você Pronto Chegamos Vai lá Milena Vê se a desência Está desocupada Pra dar uma olhadinha No carro Vou ficar aqui Esperando Vai lá Tá Ô pai Ô pai Pai Que foi moça Que alvorece é esse Pai Eu estou aqui Nas últimas Bem apertadinha Doida Pra rir a massa Meu filho O banheiro é bem ali Vai lá Vai logo fazer o número 2 Vai Ai pai Não vou não Deve ficar um ar E nem dará descarga Ah mas eu não acredito não Mistelina Minha filha Você já está grande demais Pra estar com um monte dessas coisas Mas pai É porque lá tem um bolado Muito grande Deixe disso e vai logo E deixa eu fazer Coisa fazer Ah bom pai Vem a bom Nem bombom E vai logo Me deixa de paz Bora Vai Vai Bom dia meu cocotinho Bom dia amor Ela é Mr. Linda Que veio corrida daqui É amor Pensa em uma garota chata Só vendo Me aperreando ultimamente Ligue não amor Ela está em fase de crescimento Olha eu trouxe um presentinho Pra você Será amor Deixa eu ver Pensa em um olhinho Que eu vou lhe mostrar Tá bom Tá bom Tá aí Um balde de produtos De limpeza Tudo seu amor Nossa amor Como é que você adivinha O que eu estava precisando Eu não sei amor Tá aí Deixa eu ver Como seria se fosse assim Uma seria Como seria Como seria Uma seria Como seria Uma seria Como seria Estava precisando amor Você sabe que eu faço de tudo Pra poder fazer você feliz amor Você é a melhor esposa do mundo Hum Uma seria Uma seria Ela trabalhando E ele cada um dia Amarece o dia De raiva No cut Piquete Han Bicho Lá vem tu Flip Que essa tua Liguagem Bilaica Ah Johnny Conte logo Nós estamos rechados O que foi que aconteceu Você me acredita Que a North Me viu Bem ali perto da bodega E me cobrou Uma continha Ré Só porque faz Seis meses Que eu não pago ele E foi Credito não Só seis meses Pois foi Pode acreditar Mas pode uma coisa Dessa Deixe ele Ele me paga Tá pensando O que Se compro fiado É porque pago Uou Netcape Piquete É o que Flip É uma falta De consideração Viu Um negócio Desse Comprar Uma continha Redestra Só porque Tá devendo Há seis Meses Fosse pelo menos Um ano Não é não Mas deixa Ele me paga Amigo Você vai nos dar licença Mas temos que ir Sim Mas vocês vão pra onde Mesmo Tchau Temos que ir Tamos Sim Mas vocês vão pra onde Tchau Tchau Uou Duque Opech Opech Tique A gente vai ser aqui mesmo Trabalhando E ele casa Todo dia Como seria Como seria Como seria Como seria Como seria Como seria Elas trabalhando E ele casa Todo dia Agora só preciso De um lugar Pra jogar fora Lá vai merda Voadora Pessoal Ai que meleca O que é isso É merda E o homem Toma tudo E cozinha Ele se remexe Ele se rebola Pra dar conta Dos afazeres Cuidar das crianças E da esposa Como seria Se fosse assim Ele se remexe Ele se rebola Pra dar conta Dos afazeres Cuidar das crianças E da esposa Opa Não olha agora Lá se vê Malnópolis O fofoqueiro Da rua de trás Isso Bota de assuntos Olá Colecas Bom dia Qual a tua coincidência Contrava vocês Por essas bandas Qual dos dois Está doente A nossa Como tu é direto Não Se tu é Café Essa sua bebezinha Marló Como está grande É sim Tão linda Linda e bela Como o pai Bicacaterre Nozir Ah o que Filho Dá pra falar Nossa língua É cagada E cuspida A cara do pai Mas o que Eu lhe traz Aqui mesmo Amor Homem é Diabético Não sei mais O que faço Tem dia que Tava demais Tem dia que Tá baixo demais Não consigo Controlar E eu Eu acho Que eu estou É com o começo De depressão E eu Que vivo Com essas dores De homem A cada dia Penso que vou morrer Com tanta cólica Não aguento mais Eu também sofro Muito com atenção Pré-mestrual Além disso Apareceu um tal De bico De papagaio Estou com alergia Tive infecção urinária Já tirei Mais de cem pedras Dozinhos Use esse Marco Passos Como vocês Já sabem Estou sofrendo Com osteosforose E minha Ditoria Está me matando Ah já Esquecendo Estou com a tarde Aminorréia Homem Quanto é teu Enterro Que é isso Flipe Está querendo que eu morro Não preciso ser tão sincero Como é seu Ditor Estou brigando Já vai ali Atender Demorou Já estava Feitendo Boa sorte Lá amigos Bom dia Ditor Como você está? Bom dia Estou bem Obrigado Você já sabe Porque eu vim Não é doutor Sérgio Você quer engravidar Novamente Você quer Ser adorzido É isso? Isso mesmo doutor Quero dar mais um filho A minha esposa Muito bem Então vamos para As partes burocráticas Que é o prestimento Da EIPCGH Requisito Processual De ser adorzido Em seres humanos Muito bem doutor Essa parte eu já conheço Já tive 11 filhos Ok Como é isso Vamos para algumas perguntinhas Você quer menino Ou menina Eu quero uma menina Doutor Homem dá trabalho demais Tudo é muito caro Para nós É muito ruim Criar um menino É muito relativo Mas antes de terminar Vamos finalizar Algumas perguntinhas Para realizarmos o processo Você quer que a criança Seja morena Negra Altra Baixa Gordinha Mais ou menos Gondertina Gaúcha Amazonas Ou outra Olha doutor Pode ir devagarzinho Viu Como se fosse O seu paizinho Deixa comigo Não esquenta a perigueta Enfermei A de ação Amanhece um dia Tudo é a mesma coisa Abrir a janela Batir as pontinhas As crianças estudando A mulher trabalhando E o homem Toma conta de cozinha Ele se remexe Ele se rebola Para dar conta Dos afazeres Cuidar das crianças E da esposa Como seria Se fosse assim Ele se remexe Ele se rebola Para dar conta Dos afazeres Cuidar das crianças E da esposa Prontinho Acho que aqui está bom Enfermei Lens Prontinho Não deu na dia Olha até uma gestação Tranquilo Faça os seus Senhora Natal Regulamente Doutor Muito obrigado Agora tem alguém Vou atender outros pacientes O meu enfermeiro Cuida do detalhe Amanhece um dia Toda a mesma coisa Abrir as janelas Batir as costinas As crianças estudando A mulher trabalhando E o homem Toma conta de cozinha Ele se remexe Ele se rebola Para dar conta Dos afazeres Você está muito esquisito Flick Homem Que verdadeiro motivo da função do Aristide Fixo Ex-o-chate Lá vem você Começa a falar de novo Oh Flick Está me exclamando O que é isso Homem Eu só estou dizendo Que eu não gosto De fofocas Nem eu Mas diga só para mim Amigo O que o Aristide Está fazendo aí Tá bom Mas por São Francisco Da Chave E Santa Carmelita Das Casas Perdidas Prometa que não vai contar Nada para ninguém Homem Fique tranquilo Já disse que não sou fofoqueiro É o seguinte Aristide está fazendo Uma celuladrozida Príncipe Vai me dar licença Mas acabei de lembrar Que deixei o feijão fofoque Tem o que morre gente Pois vá logo homem Se não que Neste ao chique Vamos mesmo filha Grande Ai meu Deus do céu Onde está esta maldita Chave ninja Onde que ela se emburacou Tá bom né Chave ninja Está querendo brincar Com os contos comigo né Pois está bom Vamos brincar Que eu vou contar Um Dois Três Quatro Cinco Seis Trece Oito Bom dia Dona Desente Já que ele atende Dez Onze Tá brigando Esconde esconde Com seu filho Não não É que um diabo De uma chave Tá escondendo de mim Mas eu encontro ela Como é que é Dona Desente Não Deixa pra lá Depois eu procuro Essa safada Vamos Dona Desente Você tá com o pé no chão É Tô Não tá dando pra levar No ombro Tô com ele no chão Eita mulher de Deus Pra que é isso Parece que tá com como um corno Oxe Apenas respondi sua pergunta Ai que moleque chato Meu filho Vem cá meu filho Vem cá O que que você tem pra fazer meu filho Nada não mamãe Olha Pois pega esse balde Coloca na sua cabecinha Vai lá pro canto da oficina E fica dizendo Mamãe não gosta de minhas risadas Mamãe não gosta de minhas risadas Dona Desente Eu tô vendo que você tá muito ocupada Eu volto outra hora Pra você dar uma olhadinha No carro da doutora Donélia Mas me diga Qual era o problema do carro É só a buzina Que daqui a pouquinho Ela tava boa Mas agora parece que tá Meio rouca Mas deixa pra depois Depois eu venho pra você Dar uma olhadinha Com mais calma É você quem sabe Amanhece um dia Tudo a mesma coisa Abrir a janela Batir a pontilí As crianças sonhando A mulher trabalhando E o homem Toma puta de mozinha Ele se remexe Mamãe não gosta das minhas risadas 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 Se fosse assim Ele se remexe Ele se rebola Pra dar conta dos risadas Fazer ele se cuidar das minhas risadas Olá, boa noite Carlita Sente sua baitinha Bora tomar uma aqui comigo Melano, bife Algum motivo especial? Nada não mulher Só pra desoblar um pouco Banda sua baitinha Se senta Bora tomar uma comigo Ei garçonete Traz mais um copo Olha Meu homem fez o almoço daqueles Comprei uma rabada Ele deu aquele trato Ficou daquele jeito Comi que pequei Homem da gente É feito piscina, mulher Como assim? É um investimento muito grande Pra nos agradar uma vez ou outra Lá vem você com a sua lorota Homem da gente Só serve pra encher o saco Olha Se a gente for escutar direitinho O que esses homens falam Em seis meses a gente fica doida Doida de jogar pedra em avião Só se for o seu Pois o meu É o melhor homem do mundo Está sempre ao meu lado Me ajuda em meus negócios Só fala o que é certo Me faz bem Eu amo ele E ele me ama Ah fila da gaita Você é uma barriga branca mesmo Né Carlita? Pois o meu Pega os assuntos do dia todo E espreme Que é contar em 30 segundos Pode recarregar Epa Está chegando Não 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 Fez doido Recarregando Pode recarregar Que é por minha conta Ei parceira Eu estou aqui com uma pulga Aqui atrás da minha orelha E queria matar essa com você Que foi mulher Desembucha logo É que estão falando aí Pelas ruas Que a sua filha Virou heterossexual É verdade? Eu sou feita flor Que história é essa? Minha filha é assexuada Todos da minha família São assexuados Bem que meu marido disse mesmo Que naquela rua Só tem homem fofoqueiro Gata Neste Traz a conta? Calma mulher Eu só te fiz uma pergunta É uma buçanga mesmo Uma baitinga dessa Valeu meu Deus do céu A conta Espere Não vou pagar a conta de ninguém não A viega A mulher está feita Um ciri dentro da ladra O que houve? Essa bestada Ficou zangada Só porque eu fiz uma pergunta A ela Tchau Vou aderir E a conta quem vai pagar? Empedura aí na conta Depois lá Como seria se fosse assim Ele se remexe Ele se rebola Pra dar conta dos afazeres Cuidar das crianças E da esposa Como seria se fosse assim Como seria Como seria Como seria Uma seria Como seria Como seria Como seria Como seria Como seria Como seria Elas trabalhando E ele está dependendo Uma seria Como seria Como seria Uma seria Como seria Como seria Ela trabalhando Onde você estava, hein, Dona Elia? Eu? Eu? Não precisa nem falar Já sei Você estava com as suas amigas, não é? Falando dessas coisas De moto Futebol Trilha Essas coisas De mulher Amor Hoje quando fui pra padaria Eu vi uma cachorrinha tão linda Parecia aquela cachorrinha que nós tínhamos A Fifi Amanhã Ou pra casa de papai Tem um assunto muito importante Para falar com ele Você mandou ajeitar a bicicleta de juninho? Olha, está chegando o final de semana E ele quer dar uma voltinha com os seus amiguinhos Por falar em final de semana As meninas querem ir para a piscina E nós vamos viajar Sim, já ia esquecendo Eu vi uma panela tão linda hoje na rua Você compra, amor Para mim, compra Tá bom Depois conversamos sobre isso Agora me deixa tomar o banho Vamos, vamos Olha, não tem um pingo de atenção para mim Mas se fossem suas amigas Tinha todo o tempo do mundo Tu não gosta de mim não, Donério Você é uma buçanga mesmo, viu? Olha, parece coisa de filme Uma coisa que eu lhe peço Você não me dá E é porque a panela É para fazer comida para você E seus onze filhos Tá bom Tá bom, tá bom Eu compro essa maldita panela Agora deixa eu tomar meu banho, homem Tem cada um nesse país que é foda Auê, marido, ó É o que, Felipe? Fala a nossa língua Dê pelo menos boa noite, meu irmão Sem cheiro Não dá nem uma boa noite aí para a gente Banzai Banzai Olha, tem cada um nesse país que me deixa injuriado Mas por quê? O nosso país é o país mais patriota, justo e honesto do mundo É você mesmo que diz isso? É, você tem razão Mas só que o nosso hino nacional ainda está errado Precisa de uma política como a vereadora Donélia E fazer um projeto para mudar esse hino Veja os hinos nacionais das outras nações Você conhece? Sei lá, não Com luta, com trabalho, com guerra Com sangue nas veias Vamos vencer Já o da gente Ouviram Tivendo a responsabilidade de se jogando para o outro Jogando a culpa no outro Não queira moer, eu não oer É uma coisa que começa já sem credibilidade Ninguém diz Ouvir, eu assumo Não, nada disso Ouviram Quem quiser que se nasce Já o jogo não É com luta, com trabalho, com guerra Qualquer outro você pode observar Irmão Não é deitado uma Nem duas Nem três semanas É eternamente Olha, vamos deixar de goza Que eu tenho um segredinho para lhe contar Opa Eu não sou muito de fofocas Mas uma informaçãozinha a mais Não quer demais, né? Hoje de manhã Fui à clínica com Aristides Fazer uma célula grosera Aristides vai engravidar de novo Sério, filho? Sério Aristides vai ter o décimo segundo filho Meu irmão O papo está bom demais A fofoquinha nem se fala E a informação melhor ainda Mas só que Já está ficando tarde Minha mulherzinha está chegando Eu tenho que ajeitar a jantinha dela E colocar as crianças para dormir Eu já vou Boa noite Estou confiando em você É o que, amor? Você está pensando que eu sou quem? Olhe O seu segredo está bem guardado Comigo ele está num baú Trancado a sete chaves Que chaves? A seco, a seco, a seco E do like, na que eu te ouei Amor Como foi o seu dia? Normal Tudo normal Tudo normal Mas não teve nenhuma coisinha Imagina diferente Normal Tudo normal Amor Posso contar meu dia para você? Pode Amor Às oito horas da manhã Saí com o filho Ai meu Deus Ele vai contar tudo mesmo Pois bem É o seguinte Flipes veio aqui em casa Para nós irmos ao centro Isso já era umas oito horas Mas na verdade Foi eu que convidei esse Flipes Para irmos ao centro Mas isso não vem ao caso Nós fomos ao centro Já era mais de oito horas Dá para você resumir E contar tudo de uma vez? Você está me deixando nervoso Eu estou tentando contar Eu estou tentando contar Olha Sabe este nosso vizinho? Não aguento mais esse chato Você acredita Que ele veio me fazer fofoca Da hipotenusa? Veio falar Que a filha da hipotenusa Virou um heterossexual Dizendo que ele está se envolvendo Com outra pessoa Fazendo aquelas coisas Que eu não quero nem imaginar Eu não aguento mais esse fofoqueiro Eu não aguento mais Por que você não finge Que ele não existe? Ah Você é uma grossa mesmo Não posso contar nada para você Só estou lhe falando O que aconteceu Você é uma grossa mesmo Oi O que houve? Fiz algo de errado? Calma amor Claro que não Claro que não Pois diga Antes Você está me chamando de amor? Sabe Aristide O que eu estive pensando? Hã? Aristide Você é meu marido E eu te amo tanto Sabia? É por esse motivo E por outros mais Que resolvi mudar de vida Resgatar o tempo Que foi perdido Com tantas brigas Você está falando sério Dom velho? Seríssimo Aristide Pois continue me chamando De meu amor Eu estou gostando A partir de hoje amor Será tudo diferente Seremos sempre unidos E apaixonados Então mestre Pô? Pô meu amor Amor Você não vai mais Trabalhar só em casa Eu vou contratar uma pessoa Para ajudar você Nas tarefas Você vai fazer isso mesmo Amor Vai Amor Vamos viajar E fazer uma segunda Lua de mel Estou muito feliz E quando voltarmos Você vai voltar a estudar Tirar a sua carteira E eu ainda vou comprar Um carro para você A partir de hoje amor Vai ser tudo diferente Vai ser só alegria Vamos dormir? Vamos Boa noite amor Boa noite É o que Alistide? Espera Espera Posso explicar Posso explicar Tu vai explicar Mas é a cursa de China Boa noite Uma seria Elas trabalhando E ele em casa todo dia Uma seria Uma seria Uma seria Elas trabalhando E ele em casa todo dia Amanhece um dia, é toda a mesma coisa Abri as janelas, bati as costinas As crianças estudando, a mulher trabalhando E o homem toma conta de cozinha Ele se remexe, ele se rebola Pra dar conta dos afazeres Cuida das crianças e da esposa Como seria se fosse assim? Ele se remexe, ele se rebola Pra dar conta dos afazeres Cuida das crianças e da esposa Como seria se fosse assim? Uma seria, como seria, como seria Uma seria, como seria, como seria Uma seria, como seria, como seria Elas trabalhando e ele casa todo dia Como seria, como seria, como seria Elas trabalhando e ele em casa todo dia Como seria, como seria, como seria Como seria, como seria, como seria Elas trabalhando e ele em casa todo dia Como seria, como seria, como seria Como seria, como seria, como seria Elas trabalhando e ele em casa todo dia Como seria, como seria, como seria Ele se remexe, ele se rebola Pra dar conta dos afazeres Cuida das crianças e da esposa Como seria, como seria, como seria Uma seria, como seria, como seria Uma seria, como seria, como seria Elas trabalhando e ele em casa todo dia Como seria, como seria, como seria Uma seria, como seria, como seria Uma seria, como seria, como seria Elas trabalhando e ele em casa todo dia Música